Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Renato da Cunha Vale, mais conhecido como Renato, atuou pelo galo no início da década de 70. Natural da cidade do Rio de Janeiro, Renato iniciou sua carreira esportiva no Flamengo, onde atuou nos anos de 62 a 65, saindo emprestado para o Esporte Clube Taubaté, de São Paulo. Fez uma breve passagem pelo Entre Riense do Rio de Janeiro. Em 1967, retornou ao Flamengo e chegou a disputar algumas partidas na equipe profissional antes de ser negociado com Uberlândia. Também jogou por empréstimo pelo Taubaté, o burro da Central, em 68. Após passagem pelo Uberlândia, em dezembro de 1970, ele foi vendido ao Atlético Mineiro, clube no qual em 71 foi campeão brasileiro, tendo seu passe comprado por 70 mil cruzeiros. Na época, o time do galo era dirigido por Tele Santana e tinha como destaques, além de Renato, o centroavante da Damaraville e o meia Humberto Ramos. Ele só saiu do galo porque o clube atlético mineiro resolveu trazer o goleiro uruguaio Mazurkiewicz. No galo, conquistou títulos como campeão mineiro de 70, sendo eleito o melhor goleiro do campeonato, e campeão brasileiro em 71, tendo disputado todas as partidas do brasileiro, num total de 27. Ainda no galo, o ex-goleiro atuou em 86 jogos e levou 72 gols. No ano seguinte, em 1972 ele foi comprado novamente pelo Flamengo, permanecendo no clube da Gávea até 1975. Em 1973, Renato participou de uma excursão com a seleção brasileira e no ano seguinte foi o primeiro reserva de Emerson Leão na Copa do Mundo da Alemanha. O segundo foi Valdir Pérez. De 76 a 79, ele jogou pelo Fluminense. Depois, Renato ainda atuou pelo Bahia e em 82, deixou o país para atuar em equipe dos Emirados Árabes. Em 84, ainda nos Emirados, ele deixou de ser goleiro para se tornar treinador de goleiros. Trabalhou no Vasco da Gama em 88 e 89, na seleção brasileira, com Sebastião Lazzarone em 90, e na Arábia Saudita com Parreira. Ex-goleiro de Atlético Mineiro, Fluminense Flamengo, mora em Uberlândia, onde trabalha como comentarista esportivo na Rádio Cultura. Renato é casado, tem três filhos e três netos. Lá, por dois anos entre 98 e 2000, foi coordenador esportivo da Frutel, a fundação uberlandense de apoio ao esporte. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do goleiro campeão brasileiro pelo Galo em 71, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Atlético Mineiro. Campeão brasileiro em 1971. Campeão mineiro em 1970. Pelo Flamengo. Campeonato Carioca em 72 e 74. Pelo Fluminense. Campeonato Carioca em 75 e 76. Pelo Bahia. Campeonato Baiano em 79, 81 e 82. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Campeonato Carioca em 79, 81 e 82. 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 Campeonato Carioca em 79, 81 e 82.